Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Senag Massas. Hoje eu vou fazer para vocês uma massa que é um ravioli. Ravioli é uma coisa comum. A diferença aqui está no formato que eu vou utilizar para esse ravioli, tá bom? Então eu vou usar um recheio de ricota com nozes e amêndoas. Vamos lá, vou fazer aqui alguns pontinhos aqui, ó. Agora eu vou umedecer essa massa porque eu vou dobrá-la por cima da outra. Vou fazer uma dobra aqui, então eu preciso umedecer a massa. E agora eu vou fazer o corte. O corte é esse aqui, ó. Com essa peça aqui, com esse equipamento, tá? Porque tem esses biquinhos aqui, ó. E é que eu vou fazer o corte. Olha que bacana que ficou o nosso ravioli. Isso, gente, é uma massa artesanal. Esse processo, existem máquinas que o fazem. Porém, o mais gostoso é o processo artesanal. Olha que coisa linda que estão essas massas. Olha como é que ficou bacana a nossa massa aqui. Aqui com um belo de um molho ao sugo ou um molho quatro queijos, fica perfeito. Vem você também para o Senag Massas. Vem você também para o Senag Massas. E aí E aí E aí